O que era imortal, está morto. A testemunha deve estar tremenda nas bases, hein? Ah, cara, esses guardiões sempre conseguindo inimaginável. Não cheguei a conhecer o cara pessoalmente, mas dizem que o Roke era a pedra metafórica no sapato da Sabatum a, tipo, uma eternidade. Mas agora eles estão, bom, é, mortos. Isso significa que ninguém está controlando a pirâmide. E os desprezados veem isso como uma oportunidade. Ter eles no controle pode nos trazer outro problema, tipo o Roke. Então, se não se importar, você bem que podia tentar manter o lugar sob o nosso controle. E nunca se sabe, né? Talvez a gente descubra alguma coisa sobre o Roke. Ou ainda melhor, sobre a testemunha. Boa sorte, minha amiga. Boa sorte, minha amiga. Guardiã, precisamos de você na Pirâmide do Mundo Trono. Os desprezados ficarão em polvorosa com a morte do discípulo da Testemunha Rook. Eles querem tirar a Pirâmide de nossas mãos e usar o poder dela para capturar o Mundo Trono para si. Uma última tentativa desesperada de vencer uma batalha que já perderam. Não deixe virarem o jogo. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.